O nosso convidado de hoje se define como um artista de múltiplas linguagens. Ele transita pelas artes plásticas, pela música, pela dramaturgia, sociologia e filosofia. É um dos protagonistas do grande sucesso teatral Contos Negreiros do Brasil. Eu vou conversar com o cientista social, doutorando em filosofia, professor de direitos humanos fundamentais e ator Rodrigo França. Rodrigo, prazer te receber aqui. Muito bom estar com você. É o mesmo. Que sucesso absoluto o Contos Negreiros do Brasil. Eu tentei três vezes e não consegui assistir. A que você atribui esse sucesso todo? É um espetáculo que fala sobre nós, brasileiros, com matemática em relação ao recorte racial, mas é um espetáculo sem filtro. A gente procura mostrar a realidade sem romantizar, mostrar do jeito que ela é. Então as pessoas saem de lá numa relação de entretenimento e conhecimento. É uma espécie de manifesto esse espetáculo? A gente costuma dizer que é um teatro quase documental, pedagógico. A gente não tem nem esse intuito de ser didático, mas como a gente se fala muito pouco sobre racismo no Brasil, ou quando a gente fala de uma maneira escamoteada, a gente acaba instrumentalizando esse espectador ao sair de lá rever a sua postura. Pois é, a gente vive uma realidade no Brasil, a nossa história, onde essa coisa do mito da democracia racial, dessa forma de negar o racismo e dessa convivência harmônica, que na verdade é harmônica até quando ela não prejudica os interesses de quem está no poder, de quem é considerado, quando não compromete o privilégio. O privilégio. É a palavra privilégio. É, exatamente isso. E aí é difícil você falar de racismo, fazer com que as pessoas consigam visualizar e entender a dinâmica do racismo. Esse espetáculo vem nesse sentido de explicar, de mostrar para as pessoas para que elas não tenham o argumento de negar o racismo. É por aí? É por aí. A gente tem o texto base, que é do Marcelino Freire, que é o conto do livro Contos Negreiros, e o Fernando Philbert, que é o diretor, ele falou, olha, a cada conto eu quero... A cada conto eu quero que você, como sociólogo e filósofo, coloque a plateia para refletir. Então, eu coloco dados dentro dessa reflexão que muitas vezes não chegam. Esses dados que muitas vezes a própria imprensa, que é bastante seletiva, não aponta para a população. Então, eu acho que o segredo desse espetáculo está nisso, a verdade. E números são inconstitáveis, né? A gente fala, imagina, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. A gente tem ali 30 mil jovens no Brasil que são mortos. Desses 30 mil jovens, 77% são negros, ou seja, 23.100 jovens negros são mortos. Então, é um verdadeiro genocídio. A gente está deixando aí de oportunizar gerações por ano que poderiam construir esse país de uma forma melhor, né? Quantos desses negros aí que poderiam ser doutores, professores, pesquisadores, artistas? E a gente, como sociedade, a gente não oportuniza na medida que a gente não dá educação, não dá saúde e a gente mata. Pois é, o racismo é de uma ignorância tão grande que eu costumo dizer que no Brasil a gente não conseguiu ainda nem ser capitalista. A gente ainda é escravocrata, né? Porque, no ponto de vista econômico, é impossível se constituir uma nação excluindo uma grande quantidade de pessoas. Isso, eu não consigo entender esse processo nem na ótica do capitalismo, entendeu? Nosso consumo é mais de um trilhão de reais. Pois é, como que você ignora essas pessoas? Como que você deixa essas pessoas à margem? Então, assim, é de uma burrice até do ponto de vista capitalista. Não estou dizendo nem do ponto de vista humano, né? Que a gente vive numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é o que conta, né? Até nesse ponto de vista, a gente ainda está com o pensamento escravocrata. Ou seja, nem capitalista a gente conseguiu ser ainda. Nosso racismo é tão estrutural, está tão na base da sociedade. A nossa sociedade foi tão construída dessa maneira, né? Em relação ao contexto histórico, político, social, até mesmo cultural. E é tudo tão recente que a gente não consegue, como sociedade, se desvencilhar e encontrar meios para fugir dessa estrutura. E a gente começa a falar sobre a questão do privilégio. Então, uma das saídas dessa estrutura social capitalista em relação a nós negros é entender que, primeiro, a gente deve consumir nossos produtos. A gente deve consumir, já que o industrial, o grande empresário, não deseja nosso dinheiro, nosso dinheiro tem que ir para os afroempreendedores. Ou para aqueles que são empreendedores, não negros, mas que têm um olhar respeitoso para a nossa raça, a nossa causa e assim por diante. Acho que o grande segredo, já que a gente fala tanto sobre empoderamento, já que a gente está vivendo um momento muito positivo em relação à estética, em relação a um certo consumo, que esse consumo seja para a gente, que esse dinheiro fique entre a gente. E a gente começa a modificar e esse dinheiro começa a mudar de mão. Assim como os norte-americanos fazem. Então, dentro disso que você está falando, eu tenho observado que as plateias negras no teatro negro, ela tem tomado conta desse teatro. E isso é um fenômeno bem novo, porque eu venho há muito tempo indo a teatros, onde tinha eu e mais um negros na plateia e teatros falando da temática racial. E você tem observado isso? Você acha que a plateia negra tem saído do armário e está ocupando esse espaço? E está entendendo essa relação de que eu tenho que consumir aquilo que fala de mim, aquilo que conta a minha história, aquilo que tem a ver com a minha identidade? Tenho. É bem lento. Não acho ruim que seja lento para ser solidificado, para não ser modismo. Eu tenho notado, a gente não pode esquecer que a gente está com uma relação de políticas afirmativas, como o Cota, e isso é a base de muita questão, a educação. É, que trouxe uma juventude que está na universidade, que passou pela universidade. Que sai da universidade com outro olhar, com seu dinheiro, que pode investir em si, porque a cultura é um grande investimento. Eu tenho notado. Mas, mais do que isso, eu tenho notado muita gente, muitos produtores, muitos empreendedores investindo em pautas relacionadas à cultura negra. Eu tenho observado muitos produtores negros e não negros com uma certa consciência do que vai dizer e, mais do que isso, consciência de colocar o negro em cena. Agora, a minha luta é que o negro esteja em cena, mas também que o negro escreva. Tem muita gente escrevendo aí que não tem oportunidade de montar os seus textos. Que o negro possa dirigir e que também esteja na parte técnica de criação, que seja um grande iluminador, figurinista, etc. Eu ainda vejo muito pouco profissionais negros na arte cênica, na televisão, no cinema, que possa ali, de uma certa forma, ressignificar olhares. Que isso também é importante. Ressignificar olhares, no ponto de vista dramatúrgico. Com certeza. A gente tem observado produções de sucesso, como o Topo da Montanha, com o Lázaro Cataís, o monólogo lá do Tom Cobra, que eu esqueci o nome agora, sobre Lima Barreto, que é maravilhoso também, com a plateia negra, teatro lotado. O Contos Negreiros do Brasil, que é o seu espetáculo, que também é um grande sucesso. Você que está aí vivendo isso, como é que está sendo esse processo de conseguir colocar no palco essas histórias, essas vivências? Como é que é isso? Você pode imaginar que não é fácil. A gente teve Contos Negreiros do Brasil, patrocínio inicial do SESC, e a gente vai continuar sem patrocínio. Não é fácil. Normalmente, você vai ter iniciativas desses produtores e atores por conta própria, porque, infelizmente, a iniciativa privada, e que muitas vezes está por trás a relação de incentivo fiscal, não tem um olhar, porque normalmente se coloca como não espetáculos comerciais. Não é fácil, mas é necessário. Nós temos muita gente fazendo, querendo fazer, mesmo que não tenha patrocínio. Não é fácil, mas é necessário. Mas, Fagina, a nossa história no Brasil é de luta em tudo, e também será da cultura. Mas é necessário. A gente está aí para fazer. Vamos ver aqui um trechinho de Contos Negreiros do Brasil. Pesquisas apontam que 97% dos brasileiros não se declaram racistas, mas os mesmos 97% afirmam que conhecem alguém muito próximo, um vizinho, um parente, um amigo, alguém com comportamento racista. É o racismo brasileiro. Ele é velado, estrutural, porque está na base da sociedade, e institucionalizado, porque quem cria os valores são as instituições feitas por família, escola, estado, igreja. E racista é só o outro, porque neguinho é foda, né? Isso é muito curioso, né? Me dói, me dói esse áudio que é real. Desculpa. É, eu sei. Porque o racista sempre é o outro, né? E aí ninguém é, né? Porque esse 97% são contra o racismo, mas eles não são racistas. E, ao mesmo tempo, essa conta não fecha. Que loucura que é essa estrutura em que a gente vive, no ponto de vista racial, né? É. O racista realmente é só o outro. Ninguém assume. A gente não pode esquecer que a formação brasileira, ela é judaica cristã. Então, ninguém é o pecador. Ninguém quer ser o mal. Ninguém quer ser o vilão. Então, o vilão é sempre o outro. Só que a gente, quando a gente coloca essas mazelas debaixo do tapete, a gente não dá oportunidade de transformá-las, de amenizá-las. Então, esse é o grande problema. A gente não é um país racista, né? Através dessa ideologia. A gente é um país que se relaciona bem. A gente vem disso lá fora. Só que a realidade não está nisso. A gente não vai ver essa realidade nos grandes restaurantes. A gente não vai ver essa realidade dentro de um avião. A gente não vai ver essa realidade dentro dos bairros de classe média. Na universidade. Na universidade. Na universidade de estruturas de executivos das grandes empresas. Na televisão. Na televisão. É importante a gente sinalizar. Existe racismo. Fugir dessa ótica que o racismo aumenta quando se fala dele. Pelo contrário. Se ameniza ao se discutir. Ou até mesmo há possibilidade um dia, talvez não seja para a minha geração, de erradicar, mas há necessidade de discutir. É preciso discutir, né? Porque se a gente não falar sobre isso... Quem são os 97%? Pois é, a gente tem que descobrir. Ok. Vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas fique por aí, porque é rapidinho. Hoje eu estou conversando com o ator Rodrigo França. Rodrigo, quem foi Bené na sua vida? Bené, 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 Bené é minha avó. Nossa, minha avó. Já é falecida. Vieram várias pessoas com o nome de Bené na minha cabeça, mas a mais importante, sem dúvida, é minha avó. Minha avó foi uma educadora, que para mim, todo mundo que trabalha numa escola é... Todo mundo é educador, é educadora. Minha avó trabalhou numa escola de classe média alta na zona sul do Rio, como auxiliar de creche, mas durante 35 anos, sem nunca faltar, continuou analfabeta. Ela queria muito aprender a ler e escrever e quem ensinou a escrever o próprio nome fui eu e meus irmãos. Eu lembro muito a inquietude dela de querer saber o que estava escrito e essa escola não teve paciência, sei lá, não teve visão. Eu acho que está nessa base da escravidão, sabe? Outra coisa, outra não tem sonho. Outra não tem vez. Então, eu sou educador também por causa da minha avó. Foi a minha primeira aluna. E... Eu vejo comigo, desculpa. Porque é muito triste. É a grande representação, a minha avó, do que é a sociedade brasileira. A gente é muito seletivo, né? Óbvio que esses educadores que estavam lá nessa escola tinham uma visão para uma certa parte ou uma certa característica da sociedade. É, desibilizadas, né? Minha avó, minha avó... Eu costumo dizer que a gente ama como convém, né? E eles falavam que... Fizeram homenagem na saída dela, né? Na aposentadoria, que ela não queria se aposentar, mas ela precisou por conta de saúde. Mas é um amor... É um amor da coisa, né? De um objeto, de uma caneca. Porque você está dentro de uma escola e você não vê que alguém deseja ser letrado, ser alfabetizado e você não... E de muitos anos, né? Uma relação de muitos anos. 35 anos. 35 anos de trabalho nessa escola e nada. Eu imagino que essa história, ela deve dizer muita coisa para você, né? É. Eu acho que ela... Talvez essa história tenha sido um impulso para você ser o homem que você é, o profissional que você é, construir a carreira que você construiu. Sim. Eu sou muito... Eu sou privilegiado em relação a avô, avó, pai e mãe. Muito, muito. No sentido... Meus... Meu avô, nem minha avó, pai, parte de pai e mãe eram alfabetizados. E mesmo assim, deram oportunidade para os meus pais. Todos os meus pais passaram pela faculdade. Consequentemente, eu e meus irmãos conseguimos. Então, nós somos privilegiados porque isso é a exceção da regra. A gente não é melhor do que ninguém. E eu não sirvo de exemplo. Exemplo é diferente do que representatividade. Porque a minha vida foi e é muito mais tranquila de muitos negros. Ainda estou emocionado por conta da minha avó. Então... Mas eu sempre tive essa questão lá de casa, né? De... Você pode, vai ser difícil. A educação, poucos sabem a educação de uma criança negra é diferente de uma criança branca. A gente não pode correr. Desde criança, a gente ouve. Não corra. E depois você vai entender porque a gente não pode correr. Se a gente correr, a gente vai ser confundido como ladrão pela sociedade. E Estado, a gente pode ser morto. A gente pode ser morto. Então, a gente, lá em casa, eu sou trigêmeo. Pois é, rapaz. Eu encontrei outro dia um rapaz e o Rodrigo. Com muita intimidade. É, com muita intimidade. E aí, ele falou, ah, não, é o meu irmão. Eu falei, tem dois? E aí, depois eu descobri que são três. São três. Fábio, Nelson, eu, Rodrigo. E dois anos depois, no mesmo dia e mês, nasceu o Bruno, quatro aquarianos. Então, quatro crianças negras, quatro homens negros dentro de casa. Então, meus pais sempre tiveram esse cuidado. Tem que estudar. Tem que ser o melhor. O melhor. Que é um fardo isso. Que é um fardo. Porque a gente não tem o privilégio do erro. A gente não pode errar. Se a gente erra, a gente é descartado. Então, a gente tem que estar sempre acertando. Estar sempre se policiando em relação às nossas atitudes. Isso é muito cansativo, mas é necessário. Então, isso vem lá dos meus avós. Essa relação da luta, da batalha. Eu lembro a minha avó fingindo que estava lendo um livro. Eu, criança, para servir de exemplo. Eu lembro o meu... No meu pai. Meu pai nunca me chamou de burro. Meu pai sempre me chamou de intelectual. Meu pai sempre leu três jornais, sabe? Por dia. Então, não foi difícil chegar onde eu cheguei, sabe? E ainda quero chegar. Então... Ou seja, todo aquele cuidado, né? Cuidado, cuidado. Sabendo de que estou criando um filho num mundo tão perverso e eu tenho que ter esse cuidado. Um mundo perverso, mas dentro de casa, com todas as problemáticas, em uma família perfeita, mas eu nunca ouvi, eu nunca ouvi dos meus pais, você é feio, você é burro, você não pode. Pelo contrário, né? Eu, em humana, sempre fui ótimo. Em matemática, no exato, sempre fui péssimo. Sempre tirei 0,25 e ficava feliz que não zerava a prova, mas na recuperação eu chegava lá e tirava na média. Mas eu nunca ouvi dos meus pais, você é burro, você não pode. Então, é até uma oportunidade de falar isso. Isso faz toda a diferença, né? O mundo já é cruel, então, fora a gente sinalizar para os nossos filhos negros que eles não podem correr, que eles têm que ser os melhores, mas tem que sinalizar que eles são bonitos, o cabelo é lindo, o nariz é lindo, que pode vestir a roupa que quiser, que pode ser o que quiser, que somos intelectuais. A gente precisa, já que a palavra do momento é empoderamento, mas que esse empoderamento ele saia só da estética, ele não fique, na verdade, ele não fique só na estética. Não adianta ter dread, ter tranças, ter um black lindo. Esse empoderamento deve ser interno no sentido que eu posso, né? Agora, sinalizar que ele é contínuo. Eu acho que o empoderamento... Essa desconstrução é constante, né? É constante, porque... Porque a todo momento você... Alguém vai te derrubar, ou vai tentar te derrubar. Vai tentar. É. Comprometer a tua autoestima, comprometer o teu desenvolvimento, a tua humanidade, o tempo todo. É. Então, tem que estar sempre reforçando em cima dos seus. Eu passo por um negro, por uma negra na rua, e eu sorrio. Porque o mundo já é cruel. É um desconhecido. Eu sorrio. Um dia eu vou, um dia eu vou, talvez, apanhar ele. É só isso. Mas eu sorrio. Mas é um sorriso muito sincero. Isso eu aprendi dentro da minha casa. A música, o sorriso negro, né? Dona Ivone Lara. Meu pai sempre falou isso, né? Meu pai sempre fala, ele é vivo também. Ele sempre fala, sorria. Uma das coisas mais bonitas que os negros têm é o sorriso. Sorria. Então é isso. Eu olho, encontro, está difícil a vida. A gente não pode entrar numa estrutura de competição de mesmo espaço. A gente tem que estar feliz de ter mais um no mesmo espaço. Então, encontrou um negro, uma negra, no mesmo espaço, sorria, abraça. Mesmo que seja alguém desconhecido. Ai, que lindo. Vamos ver mais um trecho. Vigulência. O índice de vulnerabilidade e violência do Brasil aponta que a população negra de 12 a 29 anos é a principal vítima de violência. Jovens negros são duas vezes e meia mais vítimas de homicídio do que jovens brancos. Em algumas localidades, esse número chega a 13 vezes como na Paraíba. Por ano, no Brasil, 30 mil jovens são assassinados. Desses 30 mil jovens, 77% são negros. Ou seja, por ano no país, 23 mil e 100 jovens negros são mortos. Um verdadeiro genocídio da juventude negra desse país. A cada 23 minutos, morre um negro assassinado no país. Pensando no professor Milton Santos, o problema é que valorizamos aquilo que nos separa, não aquilo que nos une. Eles vão ensinar a gente a acender que a morrer é preto, velho. Põe para a polícia e o português a todos humanos. Põe para eles pararem de matar a gente porque a gente vive uma guerra. Estamos mesmo sem autoridade que a rua não tem lei, não tem nada. Olha isso, gente. Essa gente tem que correr. Olha isso, olha isso. Olha isso. tem que deixar a gente cura, não merece nem ver a praia. Tinha que vim várias polícia botar isso pra correr e apetar a lápis. Pega! Bate mesmo! Bata ele! Bate no morro! Bate no morro! Bate no morro! Bate no morro! Bata ele! Bate no morro! 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 É difícil, né? É um fardo ter que ser militante 24 horas por dia. Mas é também pra você um privilégio ter a oportunidade de trazer esse discurso pro palco. É, é. Quando o Fernando Philbel, o diretor, falou assim, olha, quero que você fale tudo, eu quero que você coloque na plateia esses números, eu fiquei muito feliz. Primeiro assim, é difícil porque é tudo muito real, a gente não está discutindo Shakespeare, na realidade. Não é ficção, né? Não é ficção. É tudo muito real, eu tenho no elenco três atores, a Valéria Murnanta está entrando agora, mais a Liborges, mais o Milton Philho, que são atores viscerais, reproduzindo os contos a partir da ficção e eu entro com a realidade. Então, muitas vezes que eu estou olhando para esses vídeos, eu estou vendo a cena, dói, dói no meu osso porque é tudo muito real. Mas eu tenho que respirar fundo e falar assim, agora é o momento de colocar essa plateia para pensar. E não adianta eu chutar a porta. Eu tenho que conversar. Isso que é difícil. Porque esses números são tão reais quando eu falo que 59% do registro de violência doméstica a vítima é mulher negra, como 70% dos casos de estupro, como 63% da morte materna, como 66% da violência obstétrica, esses números me doem por dentro. Mas o Rodrigo está ali como o mediador, aquele que vai colocar para pensar. não é personagem. Mas eu não posso chutar a porta. Mas é um privilégio. Eu falo assim, agora calma, Rodrigo, internamente. Calma, agora é o momento de colocar para pensar. Não adianta você chegar chutando a porta. Mas é um privilégio. É um privilégio porque as pessoas saem desse espetáculo muito gratas. Tem casos de pessoas não negras que pedem desculpas. Abraçam e falam assim, eu não sabia disso tudo. Não era a minha questão de vida. E aí, internamente, eu penso, tem que pedir desculpas à sua empregada, tem que pedir desculpas ao seu porteiro ou motorista de ônibus, porque, muitas vezes, esse racismo, ele é inconsciente. É o que eu falo muito. Você pode ser bacana, sabe, um bom discurso, beber, junto com rapaziadas, mas é racista. E isso deve ser pensado, repetido. Você pode ser uma grande mãe, uma grande avó e ser racista. Você pode ser um grande empresário e ser racista. Então, isso é uma causa de todos. A relação da fala deve ser nossa, mas a causa deve ser de todos. Difícil? É difícil me fazer chorar, você conseguiu. Rodrigo, muitíssimo obrigado por dividir conosco a sua história, dividir conosco a tua luta, o teu conhecimento, a tua disponibilidade para lutar, para dizer o que é preciso ser dito nesse país. Muito obrigado por existir. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. é necessário. Obrigado. A gente não tem a grande mídia. É uma pauta que não interessa a grande mídia. Somos nós por nós mesmo. Nosso por nós. Eu conversei com o cientista social, doutorando em filosofia e ator, Rodrigo França. E se você chegou agora, é só acessar www.alerge.rj.gov.br ou cultine.com.br que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. É, a cultura para mim é onde nós temos o registro da nossa memória, né? e até o próximo encontro. E até o próximo encontro.